Olá meninas e meninos, pois esses dias eu estava conversando com o meu melhor amigo e ele falou que estava assistindo o meu canal e falou Mas poxa vida, você só fala olá meninas e eu sou um garoto Então olá meninos pra ele E se por acaso algum outro garoto me assiste também, mas fica oculto, não comenta nada Olá pra você também Hoje eu vim fazer uma tag E eu nunca fiz nenhuma tag aqui no canal e eu achei bem interessante começar com essa tag que várias meninas já fizeram E é bem interessante, pois você acaba conhecendo um pouco mais da pessoa querendo ou não E eu achei nada mais justo começar com a tag Instagram Pra quem não sabe, o meu celular é super novinho Quem me acompanha no blog já sabe, pois viu que ele tem mais ou menos um mês E antes de comprá-lo eu peguei e fiz uma postagem no blog Pois eu estava em dúvida entre ele, que é o Samsung Galaxy S2 Lite E o Samsung Galaxy S2... não, S2 não, S2 E eu estava super em dúvida, então fiz uma postagem Várias meninas comentaram, me ajudaram Um big beijos pra cada pessoa que... Um big beijos, nossa Um beijo pra cada pessoa que me ajudou a escolher querendo ou não E esse daqui é o meu celular, gente Ele deve ter um mês e meio por aí Mas desde que eu comprei ele assim, eu já baixei o aplicativo do Instagram E eu estou super, 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 super viciada nisso Então vamos à tag? Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é rodrigues__isabelle Eu vou deixar ele aqui embaixo pra quem quiser me seguir Eu sempre... eu coloquei já o link em todos os vídeos do canal Tem no meu blog Mas eu vou colocar aqui se... se você ainda não sabe Eu vou deixar aqui o link e me segue lá pra você acompanhar as coisas que eu faço no meu dia Eu sempre atualizo o meu Instagram Desde quando você tem Instagram? Então, como eu disse, eu tenho... Desde novembro, um mês e pouquinho O meu Instagram é um Instababy ainda Qual foi a sua primeira foto postada? Hum, vamos ver Eu tenho ela aqui ainda no meu celular Vamos procurar Eu devia ter deixado aqui no esquema, né? Mas... Super Hum, vamos ver Hum... Vai A minha primeira foto postada é essa daqui, ó É uma foto tipo... Oi, tem Instagram Acho que todo mundo posta uma foto assim É uma foto de mim Eu tô no meu quarto com um sorrisinho meio amarelo Vou deixar a foto E... A primeira foto é essa daqui Você entra muitas vezes no Instagram? Sim, eu entro todos os dias Eu costumo entrar antes de ir pro curso Se eu tô assim sem fazer nada Tô esperando o treino Tô muito no TED no curso Eu sempre dou uma olhada assim no meu Instagram E às vezes eu olho ele antes de dormir Qual é a sua pior foto no Instagram? Bem, eu achei essa pergunta meio nada a ver Porque tipo... Se eu não gostei da foto Eu não vou postar Então eu não tenho nenhuma pior foto assim no meu Instagram Segundo a minha concepção, né? Qual é a sua foto com mais curtidas? Eu sei qual é e eu vou mostrá-la aqui Eu postei, inclusive, ela esses dias Toda fofinha, meiga e blá 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 E é essa daqui, ó Tô toda arrumadinha que eu ia pra igreja Com essa jaquetinha jeans Meu vestidinho preferido E a minha Melissa Ballet Por que as pessoas te seguem E o que faz você seguir as pessoas? Acho que as pessoas me seguem Porque algumas delas me conhecem pessoalmente A maioria das pessoas que me seguem São pessoas da escola Ou do meu curso Enfim, pessoas que me conhecem Mesmo que não falem comigo Me conhecem pessoalmente E também algumas meninas do meu blog já me seguem E idem Eu sigo as pessoas por isso também Tipo, eu sigo bastante gente que eu conheço Assim, de vista da escola Sigo do curso que eu falo Sigo algumas colegas minhas E as pessoas me seguem também por isso Porque elas me conhecem Algumas meninas E acho que eu já tô falando coisa repetida Mas tudo bem Enfim Ah, e tipo Toda vez que alguém me segue Eu vou lá no Instagram E vejo Se eu conheço Enfim É sempre por isso Quem foi a última pessoa Que curtiu uma de suas fotos? Vamos ver Aqui Tem que entrar no Instagram Vamos entrar Vamos ver Tá aqui carregando Vamos ver A última pessoa Que curtiu uma foto minha Foi uma foto que Eu acabei Eu tirei porque eu tinha acabado de tirar o dread E meu comentário tava tudo E foi o Chrisboyf2013 Ele é da minha escola Gente, eu converso com ele Às vezes Inclusive esses dias ele falou Que se inscreveu no meu canal E que ela assistiu Super legal Um beijo pra você Cite um estilo de fotografia Que você posta Eu acho que eu não tenho um estilo definido Mas eu gosto de postar coisas Que eu estou fazendo no momento Tipo, ah, se eu comprei uma coisa legal Se eu tô fazendo uma coisa legal Eu gosto de Vai lá, fotografa E tira Se eu tô com uma roupa legal também Eu tiro E assim Eu acho que eu posto coisas de momentos Meus Mostre-nos De uma A três fotos Do seu Instagram Eu vou mostrar as minhas preferidas E vamos lá Vamos procurar aqui A minha primeira preferida É essa, gente Do meu tutu Olha que fofo Que eu ia ao mesmo Eu achei que ele ficou muito lindo E ela é a minha foto preferida Eu amo muito esse tutu Amei, gente Por mim eu andava assim Com ele na roupa Pena que só foi pra dançar E eu só vou Acho que usar ele Nesses ocasiões também, né Vamos ver Ah Essa foto aqui também Eu amei Eu tirei ela Eu fotografei ela da minha câmera Assim, só pra coisar E foi bem no dia da festividade Da A do BRAC Que é o grupo de adolescentes Da igreja que eu vou E eu tava muito feliz no dia Eu sempre fico muito feliz Assim, no final das festividades E É uma das fotos preferidas também E Vamos ver Essa daqui, ó Que É Faz parte das coisas de comprinhas Talvez Eu mostre no vídeo de comprinhas Não sei Porque Eu estou esperando Algumas coisas Pra mostrar pra vocês E são Uma camiseta do Mickey E a outra da Minnie A do Mickey E a minha E a da Minnie E a da minha mãe E ela se completa, gente Super fofas Qual é a última foto Que aparece na página inicial Inicial do seu Instagram Até fazer esse vídeo Então Vamos lá Procurar Clicando na casinha Tá carregando A última foto É essa daqui Da Keila Sofia Que é Inclusive A minha amiga, gente Ela postou uma foto aqui Do templo Nublado Todo feio Que hoje fez uma chuva do caramba E o tempo ainda tá feio E é essa daqui E É isso, meninas Esse foi o vídeo de hoje É Se vocês gostaram Clique em gostei Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreve, gente Se inscreva Pra você receber Atualizações minhas É Me sigam no Instagram É Eu sigo todo mundo de volta Assim Eu sempre olho Assim As fotos das pessoas E se eu gostar Assim Eu sempre sigo Eu dificilmente Eu não sigo as pessoas de volta E É isso aí Beijos pra vocês De um batom vermelho Hum E Tchau Tamo, filho Gente Por que Instagram Ah, tá Não tá conectado Wi-Fi Burra Tava ligado Wi-Fi Tava letra Tava 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 Tava